Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, seja muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos, sua revendedora online, virtual e muito real. Já deixa like, se inscreve no canal que hoje tem lançamento nova linha Lapiel Eudora, é o ciclo 9 da Eudora, já tá em vigor, já dá pra comprar no site da Eudora, já dá pra comprar comigo também. Meus dados aí estão todos na descrição do vídeo, então vale muito a pena. Cuidados corporais para você brilhar na sua própria pele. Tecnologia biocolágeno que garante mais firmeza em até 14 dias. Tem que usar todo dia, tá bom? Aí o pessoal tem várias perguntas, claro, sempre que tem lançamento tem muita pergunta, então já deixa aí, né, se eu não conseguir responder alguma das suas perguntas, tá bom? Chegou o Lapiel, a primeira linha de cuidados pessoais da Eudora com tecnologia biocolágeno. O biocolágeno tem maior eficiência de absorção na pele, promovendo firmeza em 14 dias. Então ele é pra firmeza, você que sente a pele muito molenguinha, não faz muito exercício, não toma muito colágeno, gelatina, vai sentir a pele assim. Dermatologicamente testado com fórmula 100% vegana. Lembrando que a Eudora, ela é uma linha de cosméticos do grupo O Boticário. Ele é separado porque ela tem assim toda uma política diferenciada de atendimento e eu gosto bastante. Eles não têm loja, só revendedora, então vale a pena conversar com a revendedora mais próxima de você. Tem o catálogo, a gente tem já o catálogo aqui no site, que é lindo, tem coisas maravilhosas, os produtos deles são realmente de altíssima tecnologia, comparado a Vitória, comparado a que a gente ama Nivea, então realmente é de altíssima qualidade. Ele vai vir hidratante corporal, gente, a embalagem é um luxo, parece um diamante dourado, assim, muito, muito chique mesmo, tá? É um hidratante corporal com 400ml, que é o padrão aí, né, de Natura, de Boticário, né, aquela linha Spa. Então essa linha vai ser meio comparada com a linha Spa do Boticário. Vão ter três fragrâncias já de começo, que é pra agradar todo mundo, que é o Lótus do Oriente, o Âmbar Dourado e as Tâmaras Egípcias, que são muito sofisticadas, além de ser um lindo e ótimo presente pra você tá dando. Ele tá com lançamento, 18% de desconto, de R$ 54,99 por R$ 44,99. E é claro que se você quiser aumentar, né, ainda mais a potência do seu hidratante, vai ter um booster, né, que o booster, a palavra em inglês, já quer dizer, né, aumentar. Então o Serum Booster de Biocolágeno melhora a elasticidade e firmeza da pele em 14 dias também, tá? A fórmula combina 10 vezes mais Biocolágeno Panthenol. Então ele tem uma formulação aí um pouquinho mais forte, que é pra aumentar essa sensação de pele firme. Combine o booster ao hidratante Lapiel e potencialize os resultados de firmeza e elasticidade, dobrando o potencial de hidratação na pele. E ele também vai estar em promoção de R$ 49,99 por R$ 44,99. É um desconto de R$ 5,00. Mas se você comprar um hidratante, você vai pagar R$ 30,00 no booster. Gente, vale muito a pena. É uma linha bem completa. Tem tudo o que você precisa, tá? Vai ter um sabonete corporal também, limpeza suave na promoção. Vai ter a manteiga corporal, principalmente as senhorinhas, né, com mais de 60 anos aí, dão prioridade pra uma manteiga. A manteiga, ela dá uma sensação de maior hidratação, né? Porque ela absorve rápido, mas por ela ser grossinha, assim, ter aquela textura de manteiga mesmo, né, mais grossa, a gente tem aquela sensação de uma hidratação mais eficaz. Além de, claro, né, como da Victoria's Secret, ela possui 10% de manteiga karité. E a manteiga karité, a gente sabe que ela é altamente reconstrutora da pele. E vale muito a pena. Promove hidratação prolongada, repara profundamente as áreas mais ressecadas do corpo e protege contra danos diários, como pele esbranquiçada e seca. Gente, eu vou apostar muito nisso. E fora que tem os cheirinhos de Vitória também, âmbar dourado. O âmbar dourado, se vocês não lembram, o âmbar da Vitória era um dos mais vendidos. Então, não tem erro. É o que a gente ama. E vai ter também spray perfumado, que vai ajudar também a hidratar a pele. Gente, pele hidratada com spray, muito bom, né? O Booster, né, ainda tá na promoção aqui, eles voltam a falar. Tem o hidratante pra mãos, gente, com fator de proteção 15. Ele é uma rápida absorção, hidrata intensamente mãos, unhas e cutículas. Vocês que vivem pedindo pra gente, ai Grazi, pelo amor de Deus, um creme pra cutícula, um creme pra unha, que realmente vocês precisam, a gente precisa muito, principalmente agora no inverno, né? Não tem quem não fique com a unha toda ressecada. E vai ter combo também do spray com o hidratante âmbar dourado por apenas R$ 84,90, uma economia de mais de R$ 30,00. Gente, agradeço muito você que assistiu até o final. Deixou seu like. Ai, gente, eu desculpa, tem mais. Tâmaras egípcias multirreparação. Então, cada fragrância ainda vai dar um plus ainda nessa hidratação. É legal ter todo? Sim, claro! Mas vai devagar e vai hidratando aí, conforme dá. Também vai ter promoção do multirreparação, o spray perfumado e o hidratante corporal por R$ 84,90. Tô achando um super presente. Tem creminha hidratante pra mãos por R$ 20,00, tá? É uma embalagem de 50 gramas. Ela é pequenininha, mas rende muito. Tem sabonete corporal com esfoliação suave. Ai, eu amo esfoliação. R$ 30,00. E tem a linha Lotus do Oriente também. A linha Lotus do Oriente vai com o lançamento óleo hidratante de banho, que previne a perda da elasticidade. Então, você já tem que usar 20 anos, 18 anos, já começa. Que previne a perda da elasticidade. Quando a gente pisca o olho, foi embora a elasticidade da pele. Eu não sei o que acontece. Então, vale muito a pena. Vai ter também sabonete corporal pele macia. O Buster também tá em promoção em todas. E o creminho de mão também tem em todas as fragrâncias. É claro que eu vou fazer uma resenha, que a gente ama todos os produtos. Vamos experimentar e vamos ter pra atender vocês também, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Agradeço você que assistiu realmente até o final. Deixa o like se inscreveu. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo perfumado pra todas. Tchau. 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 Tchau.